Olá, hoje nós vamos falar sobre o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui da Faculdade Uníntese. Provavelmente você já vai entrar na faculdade pensando no mercado de trabalho, não é mesmo? Bom, quem escolhe o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui da Uníntese tem a vantagem de estar ingressando em uma área repleta de oportunidades, especialmente nos tempos atuais. Quem se forma no curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui da Uníntese terá todas as condições de concorrer às principais vagas desta área. As pessoas que têm essa formação trabalham com tecnologias relacionadas à infraestrutura e aos processos de comunicação e processamento de dados e informações. Com o avanço das tecnologias atuais, nós podemos afirmar que o campo de trabalho para quem se forma em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é muito vasto, com cada dia mais vagas disponíveis no mercado de trabalho. E sobre os salários? Quanto ganha um profissional formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas? No início da carreira, um profissional analista de sistemas ganha na faixa de R$ 3.312,00, isso de acordo com o site vagas.com.br. Mas esse valor pode ultrapassar a faixa dos R$ 7.000,00 mensais. O valor médio do salário de um profissional com a formação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no Brasil atualmente é R$ 5.116,00. Mas vamos falar mais especificamente sobre o curso Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas aqui da Faculdade Uníntese. Ao longo de dois anos da graduação, o estudante vai desenvolver a capacidade de identificar problemas, planejar e desenvolver soluções tecnológicas para as organizações em geral. Ele também será um profissional preparado para a atuação na análise e desenvolvimento de soluções de sistemas para a otimização dos processos e segurança dos dados eletrônicos das organizações. Esse profissional vai aprender a ter a capacidade de interpretar e elaborar gráficos, tabelas e diagramas que se relacionam com os sistemas de informação. O curso também vai qualificar profissionais para análise, projeção, desenvolvimento, teste, implantação, manutenção e gerenciamento de sistemas computacionais de informação, tais como softwares, sistemas e aplicativos. Com toda essa diversidade de conteúdos relacionados à área de análise e desenvolvimento de sistemas, o profissional sai da graduação com os conhecimentos necessários para concorrer a excelentes postos no mercado de trabalho. E por falar nisso, você está pronto para ser um destes profissionais? Então venha estudar na Uníntese, nós temos a melhor estrutura de ensino à distância com professores capacitados que conhecem o mercado, além disso nós temos uma ótima avaliação do MEC. Tchau!